Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio. Estamos de volta agora para o nosso segundo time da nossa aula de física da segunda série. Meus queridos, vamos retornar agora diretamente dos estúdios do canal Educação aqui em Teresina. Mandar um abraço especial para Palmeira que está aqui com a gente, São Pedro do Piauí, galerinha de Oeiras, Conceição do Canindé, são os polos que estão com a gente na aula de hoje. E vamos voltar aqui para as nossas lentes esféricas delgadas. Quando a gente fala, jovens, em lentes esféricas, a gente vai falar de lentes convergente e divergente. As lentes divergente, a gente viu na aula passada, no primeiro horário, que elas formam imagens sempre virtuais, formam imagens direitas e imagens menores, virtuais, porque elas são formadas antes da lente, ou seja, à esquerda da lente, no mesmo lado do objeto. São direitas porque elas são formadas na parte superior do eixo principal e elas também são menores porque elas têm menor altura em relação ao objeto. Vamos falar das lentes convergentes agora. Lente convergente é uma lente que a gente falou no primeiro horário, que tem bordas finas. Agora eu terei aqui mais de uma forma de imagem. Lembrando que as lentes de bordas finas são representadas por setas para as suas pontinhas fora, né? Com as suas pontinhas para fora. Bom, a primeira forma de formar, de gerar uma imagem, é quando o objeto é colocado antes do ponto anti-principal. Bom, jovens, o objeto está aqui. Tenho aqui o meu objeto AB. Ele é um objeto que está acima do eixo principal, então ele é um objeto direito, ele é um objeto com a sua altura e esse objeto, ele é virtual. Por quê? Porque ele está antes da nossa lente. Beleza? Se a gente produzir aqui os raios notáveis, olha só os raios que eu vou produzir. Vou começar pelo raio que eu tenho, ele paralelo ao eixo principal. Esse raio, ele vai refratar passando pelo foco do espelho. Perdão, pelo foco da lente. Está aqui o foco da lente, né? Então ele vai refratar passando pelo foco da lente. Jovem, um outro raio notável que eu posso produzir é um raio notável que ele passa pelo vértice da lente. Ele vai refratar sem sofrer desvios. Beleza? Ele vai refratar continuando a sua trajetória. No ponto em que há o cruzamento, os dois raios notáveis, eu tenho a formação de uma imagem. Aqui eu tenho uma imagem, aqui eu tenho um objeto. Essa imagem, se você for perceber, ela está do lado real do referencial de Gauss. Ela está abaixo do eixo principal, então ela é invertida. E além disso, ela é uma imagem menor. Por quê? Porque ela é menor que o objeto. E suas dimensões são menores que as dimensões do objeto. Beleza? Essa é a primeira forma de imagem produzida por uma lente convergente. Uma lente de borda fina. Ok, meus queridos? Perfeito? Bora para a próxima? Continuando aqui, meus queridos, a gente vai para a segunda posição. Se antes eu estava com o objeto antes do ponto anteprincipal, antes do centro de curvatura, agora eu vou colocar esse objeto sobre o centro de curvatura, sobre o ponto anteprincipal. Aqui, meus queridos, eu tenho o meu objeto formando uma imagem de que forma? Olha só. Pego aqui dois raios notáveis. O raio que incide paralelo ao eixo principal, ele refrata passando pelo foco da minha lente. Esse foco que é o foco secundário. Jovens, o outro raio notável é um raio que incide no vértice, ele não tem desvio na sua refração. Perfeito? No ponto de cruzamento desses dois raios notáveis, eu tenho a formação da minha imagem. Como é que a minha imagem é? Quais são as características da minha imagem? Ela é uma imagem real, ela é uma imagem invertida e ela é uma imagem igual. Tá? Por que que ela é real? Porque ela está no referencial real de Gauss e não no referencial virtual. Perfeito? Ela é invertida porque ela está de cabeça para baixo. Ela está abaixo do eixo principal. E por que que ela é igual, professor? Porque ela tem mesmo tamanho em relação ao objeto. Ok? Então, aqui temos uma lente convergente de borda fina que vai que vai produzir uma imagem real, uma imagem invertida e uma imagem igual. Vamos para o próximo caso. Olha só, eu estou só aproximando o meu objeto da minha lente. Então, agora eu tenho um objeto que está entre o ponto antiprincipal e o foco. Aproximei mais um pouquinho. Como é que é esse objeto? Esse objeto é um objeto que está entre o ponto antiprincipal e o foco. Pegando aqui dois raios notáveis, os mesmos raios lá dos espelhos, só que ao invés de refletir, eles sofrem a refração, um raio que incide paralelo à lente acaba refratando, passando pelo foco. o raio de luz que incide no vértice da lente refrata sem sofrer desvio, sem sofrer alteração na sua propagação. No ponto de cruzamento desses dois raios de luz, eu tenho a formação da imagem. Aí você vai para as características dela. Essa imagem, ela é virtual ou ela é real? Ela será virtual. Opa, perdão, real. Por que ela é real, professor? Porque ela é gerada no referencial real de Gauss. Essa imagem, ela é invertida. Por que ela é invertida? Porque ela é gerada de cabeça para baixo, abaixo do eixo principal. e essa imagem, ela é igual, menor ou maior? Ela é maior. Por que ela é maior? Porque ela é uma imagem de maior dimensão comparada com o objeto. Perfeito? Então, agora, eu tenho uma imagem maior quando essa imagem, quando esse objeto é colocado entre o ponto antiprincipal e o foco. Professor, agora, eu quero aproximar ainda mais o meu objeto. Eu vou colocar o meu objeto no foco. Vou colocar o meu objeto sobre o foco, galerinha. o foco da lente. O que vai acontecer? Qualquer raio de luz que eu produza, eles não vão se cruzar. O primeiro raio de luz, ele vai incidir paralelo ao eixo principal, vai refratar passando pelo foco secundário. o segundo raio, ele vai incidir na lente passando pelo vértice, vai refratar sem sofrer desvios na sua propagação. Esses raios, eles não vão se cruzar, eles são raios paralelos. Então, eu tenho a formação de uma imagem imprópria, ou seja, uma imagem que não se forma, eu não consigo ver essa imagem. Certo? E, o último caso, o caso número cinco, é quando eu aproximo esse objeto para mais perto da lente. O último caso das lentes de bordas finas será o caso de um objeto colocado entre o foco e o vértice. O foco e o vértice. Então, aqui está o meu objeto. e, olha só, eu vou incidir um raio de luz, ele vai refratar, se ele for paralelo ao eixo principal, ele vai refratar passando pelo foco, porém, a sua projeção desse raio a sua projeção ela vem bem para cá para trás. Tá? Se eu incidir um raio no vértice, ele vai refratar sem sofrer alterações na sua propagação. Jovens, eu vou projetar esse raio aqui atrás. Então, observe que eu tenho o cruzamento das projeções desses raios e eu formo as imagens. essa imagem, meus queridos, ela só poderia se formar dessa forma. Por quê? Porque se você observar esses raios aqui, eles não se cruzariam, eles na verdade se afastariam. E eu preciso formar uma imagem. Eles não podem se afastar, eles só podem ser no máximo paralelos. E eles devem se cruzar em algum ponto. Então, por isso que eu criei as projeções aqui em cima. No cruzamento dessas projeções, eu vou criar uma imagem que é virtual. Uma imagem por que ela é virtual? Porque ela está na parte virtual do referencial de Gauss e não na parte real. Ela é uma imagem direita. Por que ela é direita? Porque ela está na parte de cima do eixo principal. e ela é maior. Por que ela é maior? Porque ela tem maior dimensão comparada com o objeto. Então, é bem semelhante aos espelhos esféricos. A diferença é só que numa lente você tem que levar em consideração que o referencial virtual é sempre o da esquerda da lente e o referencial real é sempre o da direita da lente. Bom? Ok? Meus queridos, vamos analisar agora as grandezas que a gente estuda nas lentes. Vamos analisar aqui a primeira que é a vergência que é popularmente conhecida como grau e a vergência ou convergência ela é representada pela letra D em alguns casos ela é representada pela letra V ou ainda pela letra C de convergência e V de divergência. E o D vem de dioptria que é outra nomenclatura para ela. Essa vergência essa convergência ou essa dioptria de uma lente ela é calculada da seguinte maneira 1 sobre o inverso na verdade perdão 1 sobre a distância focal ou seja o inverso da distância focal então 1 sobre F sendo esse F a distância focal da lente vai me fornecer a vergência e usualmente a unidade de medida para vergência é em dioptria ou seja metro elevado a menos 1 ou seja o inverso de 1 metro então aqui na óptica geométrica o inverso de 1 metro equivale é uma dioptria ok galerinha eu vou te dar dois minutinhos para você analisar essa vergência e aí depois a gente confere a próxima expressão tá dois minutinhos tchau 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 jovens vamos lá vamos lá vamos lá continuando aqui meus queridos a gente vai para a próxima expressão que a gente vai analisar hoje que é a fórmula dos fabricantes de lentes bom o que que essa fórmula vai analisar ela vai analisar uma relação entre o índice de refração do meio externo a lente que é esse N1 é o meio externo e além disso vai analisar o índice de refração interno a lente o N1 será o meio externo o N2 será o meio interno da lente além disso jovens eu vou ter que relacionar o raio da face de uma das faces da lente da face que está no referencial virtual esse raio eu vou chamar de R2 com o raio da face no referencial real que esse raio eu vou chamar de R1 então analisando a esquerda da lente a face esquerda a face direita e os índices de refração de fora da lente e de dentro da lente eu tenho a expressão a fórmula dos fabricantes de lente essa expressão ela vai servir para que professor em muitos casos para achar a distância focal essa distância focal normalmente dada em metros tá bom ela vai servir para isso para achar a distância focal dessa minha lente bom aí você precisa lembrar de alguns pontos olha só se a face é convexa o raio de curvatura é positivo se a face ela é côncava o raio de curvatura é negativo perfeito? você tem que lembrar disso também raio de curvatura positivo a lente é convexa a curvatura dela é para fora se ela for côncava curvatura para dentro eu tenho um raio de curvatura negativo bom vou te dar dois minutinhos e a gente volta depois dois minutos tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí a gente vai dar continuidade falando aqui agora da equação dos pontos conjugados, a nossa famosa equação de Gauss, que é a mesma estudada lá nas lentes. E lá nas lentes esféricas a gente dizia o quê? Que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto até a lente, no caso lá era o espelho, aqui até a lente, mais 1 sobre a distância da imagem até a lente. Lembrando que aqui é a nossa distância focal. Perfeito, jovens. E ainda mais temos o aumento linear transversal. O que é esse aumento linear transversal, professor? O aumento linear seria a gente relacionar e identificar, relacionar quem, professor? O tamanho da imagem com o tamanho do objeto, para tentar descobrir o quanto esse objeto, o quanto essa imagem, na verdade, ela aumentou em relação ao objeto. Você pode identificar esse aumento linear de três maneiras. A altura da imagem sobre a altura do objeto. Distância da imagem para a lente negativa sobre a distância do objeto para a lente. Ou você pode, através da divisão da distância focal sobre a distância focal menos a distância da imagem, perdão, do objeto para a lente. Então, a última é distância focal sobre a distância focal menos a distância do objeto para a lente. Bom? Vamos ter mais dois minutinhos, tá? E aí a gente depois vem com os exercícios. Perfeito? Dois minutinhos para vocês e voltamos já. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto